Então, a base imóvel consegue ficar distribuindo a base pela região. E é uma base com dois carros, mais quatro motos e um caminhão gigante. Então, eles fizeram isso lá em Chatebolha e deu certo. Cidade que era a segunda mais orientada do estado, hoje é uma das menos violentas. Deu certo? Então, por que não vão aplicar para cá? Então, essa ideia surgiu lá, ele paga a galinha, para ver se consegue, e está levando a primeira base imóvel lá para a galinha agora. Já conseguimos o dinheiro, quase 300 mil reais, e estamos conseguindo uma segunda base imóvel aqui, que está pertinho de vocês. E eu já soube que Piraberaba queria muito uma base imóvel também, que eu acho que é uma boa briga para a gente fazer. Se o pessoal do Piraberaba achar que vale a pena brigar por uma base imóvel. Vocês estão me dizendo aqui que tem um veículo hoje para cuidar toda a região toda. Uma base imóvel vem um caminhão, dois carros, quatro motos de alta cilindrada. Isso que vai estar correndo no bairro. Para quem tem um carro, você vai botar um caminhão, dois carros, mais quatro motos, e vai estar correndo fora as câmeras de segurança que estão ligadas também. Mas isso nasce, gente, da conversa da comunidade. Porque se a gente não conversar, a gente não vai conseguir resolver as coisas. Eu tenho boa vontade de ajudar, e tenho medo. E quero ser focado por isso. Mas eu preciso também que as pessoas nos chamem para isso.